Vamos lá pro norte do estado, dona Maricotinha, pode ficar aqui, ó. A gente vai falar de novo com a Carolina Fernandes, porque tem notícia boa por lá, viu? Ô, coisa boa! É um espaço novo, né, Hélio? Cuidado com o delay. Não, o delay, né? Vai ter delay. É o da costeira. É um novo espaço pro cidadão, pras pessoas, que já tá funcionando. Vamos perguntar pra ela como é que vai funcionar? Cadê a Carolina? Carol... Ai, tá aí ela, ó, lá tá ela. E aí, querida, qual é essa notícia maravilhosa que tu tem pra nós? Ó, o delay. Vai! Novo centro de atendimento aqui pra população, dona Maricotinha. Fica aqui na rua João Colim, no bairro América. Fica aqui e vai concentrar aqui a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e também o PROCON. Aqui também vai ter um atendimento do pessoal do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e ainda da Vigilância Sanitária. Olha, pra gente dar uma olhadinha, o atendimento hoje já está disponível. Pra quem precisar buscar os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Abriu às 8 horas da manhã, vai fechar até às 6 horas da tarde, sem pausa pra agora, pro almoço. Só que devido ao recesso do final do ano, que vai do dia 23 até o dia 2 de janeiro, esse vai ser o único dia que o local vai ficar aberto pra população. A partir do dia 2, o serviço por aqui recomeça o atendimento público pra Secretaria de Saúde e também pra Sama. O PROCON ainda não tem data definida pra voltar a operar nesse espaço, então segue o atendimento no último endereço, que fica na rua Saguassu, na Secretaria de Infraestrutura Urbana. Esse imóvel foi locado pela Prefeitura, com contrato anual de mais de 1 milhão de reais. Sibeli, Dona Maricotinha, volto com vocês no estúdio. Aí, atendimento ao cidadão, né? Que bom. Os moradores, né? Que precisar de espaço novo. É, os que a gente precisa. É, um espaço novinho ali, ó, vai ser inaugurado. Então, Dona Maricotinha, obrigada. Que legal, querida. Tchau, um beijo pra todo mundo. Deixa eu envio, um beijo pra vocês. Que linda, meu Deus. Tão bom, né? Uma coisa nova, né? Pra atender a gente e o povo, né? É, muito bom. A gente precisa.